Queridos, olá, graça e paz, feliz ano novo, chegamos, mais um ano vivos, aleluia, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque esse canal vale a pena, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande estarmos vivos, pela graça de Deus, e por que não, quero declarar e profetizar sobre o seu ano, que 2024 seja o teu ano, o teu melhor ano, por que não, Deus está conosco, o seu está favorável, Eu declaro em nome de Jesus, que esse seja o melhor ano da sua vida, sim, mas esse processo passa por algumas questões, primeiro, o que é necessário para que tenhamos um ano extraordinário, o que é necessário para que façamos desse ano, um ano importante, não adianta queridos, nós começamos a declarar que esse ano seja, esse ano será, isso e aquilo, será o melhor ano, se nós não começarmos a pensar, No que é necessário para que esse seja o melhor de todos os anos da nossa vida, primeiro, para que nós tenhamos um dos melhores anos, ou, por que não dizer, o melhor ano da nossa vida, eu quero declarar em nome de Jesus, que você vai priorizar Deus na tua vida, colocar Deus no centro da tua vida, no centro da sua história, que o Senhor será insubstituível, Que a intimidade com Deus será inegociável, que você será um homem, uma mulher de leitura da palavra, de oração, um homem oracional, uma mulher oracional, que você aperfeiçoará o ouvido espiritual, para que a voz de Deus possa te conduzir todos os dias da sua vida, Em nome de Jesus, sim, eu profetizo maturidade emocional, para que você não seja manipulado, manipulada pelas tuas emoções, porque você não é o que você sente, você é aquilo que o Espírito de Deus te conduz, te molda a ser e a se transformar, E o desejo do coração de Deus, é que você se transforme cada dia, se torne cada dia mais parecido com Cristo Jesus, a maturidade emocional irá te dar discernimento, que é um fruto do Espírito, que resulta da vida e da intimidade com Deus, Que você possa ter, sim, discernimento para saber quando você está sendo manipulado, enganado, quando você está sendo, de alguma maneira, traído pelas tuas emoções, por aquilo que não vem de Deus, Porque nós não somos aquilo que sentimos, e muitas vezes o que sentimos é temporário, mas aquilo que a palavra de Deus diz, isso é permanente, que nesse ano você não seja ansioso, não fique ansiosa, que nesse ano você tenha domínio próprio, que nesse ano você tenha sabedoria, Que toda sabedoria que está na palavra de Deus seja a tua porção, eu também declaro para a sua vida uma visão de águia, para que de longe você possa ver aquilo que o seu tem para a tua vida, e possa aproveitar tudo aquilo que o seu prepara para a tua vida, queridos, O seu e o seu e o inferno começam já aqui na terra, dependendo de como você vive, você em Deus, você com a tua família, você no teu trabalho, no teu ministério, pode já estar a viver o seu ou o inferno nessa terra, Então eu desejo para este ano na tua vida, o céu, para que você possa experimentar a bondade de Deus e a sua graça multiplicadas na sua vida, de uma maneira sobrenatural, sim, Eu profetizo que você tenha a capacidade de ter um coração leal ao Senhor, financeiramente, e ao mesmo tempo possa desfrutar da sua bênção nessa área também, afinal, nós temos um Pai de amor, que cuida das nossas necessidades, Declaro em nome de Jesus que não te faltará o necessário para a tua casa, não muito até o ponto de você se esquecer do Senhor e nem tão pouco ao ponto de você reclamar, Mas o necessário para as tuas necessidades, para as necessidades da tua família, para de alguma maneira você servir como mordomo, mordomo no reino, para que as bênçãos espirituais sejam distribuídas por aí, através da tua vida e através da sua casa. E sim, que você compartilhe muitos, 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 muitos vídeos dispensados aqui no nosso canal, esse conteúdo que vem para abençoar você e a tua família. E se ainda não és inscrito, aproveita e inscreva-se já, porque esse canal é sim relevante. Aproveitei aqui o meu tempo de solitude, começando uma leitura nova para abençoar você e declarar bênçãos espirituais da parte do Rei dos Reis, da parte do Eterno sobre você e sobre a tua casa em nome de Jesus. E falando em leitura, leia um bom livro, faça uma meta, faça projetos, sonhe e corra atrás desses projetos para que você possa alcançar esses projetos e seja um homem, uma mulher, frutíferos, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. E lembre-se, Deus já fez, Deus te abençoe em nome de Jesus. Feliz 2024! Aleluia!